Ricardo Carriço prepara-se para regressar à TVI e integrar o elenco da novela Amar Demais, a próxima novela da estação de Queluz de Baixo. Não estava previsto que o ator entrasse na trama, mas a morte inesperada de Pedro Lima, a 20 de junho, veio alterar todos os planos. A Amar Demais está a ser gravada desde março e é desde essa altura que Pedro Lima dava vida a Gabriel Villanova, personagem que será agora interpretado por Ricardo Carriço. O ator não vai entrar a meio da história e seguir a história começada por Pedro Lima. Ricardo Carriço vai gravar todas as cenas da personagem desde o início. As imagens e cenas que Pedro Lima gravou não serão exibidas na trama. O comunicado enviado às relações explica isso mesmo, que Ricardo Carriço interpretará esta personagem desde o início da trama, o que quer dizer que as gravações já realizadas com Pedro Lima nunca serão vistas pelos portugueses. Embora as gravações da novela já estejam a decorrer, Ricardo Carriço vai interpretar esta personagem desde o início da trama. Explica a nota enviada pelo canal. Ricardo Carriço regressa assim dez anos depois à estação de Queluz de Baixo. A sua última personagem em Queluz de Baixo foi Gustavo, na novela Flor do Mar. Uma década depois, Regresso de Coração Cheio, a ficção da TVI no elenco da novela Amar Demais. Este novo papel vem carregado de responsabilidade e emoção, pois estava atribuído ao meu amigo Pedro Lima. Tenho a certeza que esta é a melhor homenagem que lhe posso prestar. Maria João Costa também quis deixar umas palavras ao ator. Nuno Santos, diretor de programas da TVI, mostrou-se orgulhoso por este desafio que considera uma homenagem a Pedro Lima. O Ricardo, que tanto estima o profissional e pessoalmente, aceitou voltar à TVI para fazer o Gabriel, o papel que estava atribuído ao seu amigo Pedro Lima. É um ato de entrega e coragem e será a melhor homenagem que lhe pode prestar. Agradeço por isso ao Ricardo, mas também quero dar nota da enorme satisfação que é para mim poder voltar a ver o seu talento nos nossos ecrãs, depois de uma prolongada ausência. Espero que este seja o início de uma nova e longa etapa aqui na TVI. Afirmou Nuno Santos. Fim, 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 Fim.